Vamo, vamo porra, vamo lá! Ai, meu Deus! Ai! Vamo! Vai, 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 Cassiano! Isso! Aê! Isso, Jânimo! Vamo, Cassiano! Vamo, Cassiano! Ei! Não, pode, porra! Vamo sair daí, cara! Vamo sair daí, cara! Vamo,amo Peter! Vamo Peter! Isso! Vamos de cá, Vamo Peter! Isso! Isso! Vamo, Cassiano! Vamo, meu Galo! Vamo, Cassiano! Fecha-na! Fecha-na! Vamos! Não vai cair, não vai cair, não vai cair Não vai cair Isso, caramba, isso, caramba, nunca cair, é que dá, é que dá, meu irmão, é que não tem nada perdido Vamos lá, vamos lá, fazê-lo brigar, fazê-lo lutar, isso, filho, isso, filho, isso, filho Fazê-lo lutar Isso, Gerônimo, vamos, Gerônimo, vamos, porra, já deu, já deu, vamos, Gerônimo, isso, acredita, acredita, acredita Ele já foi, 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 caramba, ele já foi, caramba Solta esse braço, fera, solta esse braço, solta esse braço, filho Marcelo, caramba, sai de novo Vamos, filho, vamos Fecha, fecha nele, fecha nele Tá acabando pra mim o hold Vamos, Cassiano, isso, isso, daí ele se mexe Daí ele se mexe Tá dominando Daí ele se mexe Daí ele se mexe Solta Solta em cima dele Vai, Gerônimo, segura ele Janta em cima dele, pai O que ele sentiu? O que ele sentiu? Vira ele, Geraldo! Ali ele não faz nada! Vira, Geraldo! Tá bem, Geraldo! Respira! Respira! Respira, Geraldo!